Max, vamos fazer um acampamento aqui. Então tá, o que acontece é que o acampamento já tá 100% alertado. Caramba, tem muito lançador de molotov, hein? Ó, o berrador tá lá. Ah, eu vou tentar ver se a minha sniper dá conta de alguns desses daí. Ó, eu tenho outro acessório aqui que eu ainda não tinha usado. Ó, nossa, eu não sabia que eu tinha isso aqui, galera. Muito bom. Bom, aquele primeiro ali, ó, acho que dá pra eu pegar com o... Bom, já tá tudo alertado mesmo. Não vou nem gastar. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Caramba! Eita, a câmera mudou sozinha. O berrador tá ali, ó. Deixa eu ver o que que eu consigo fazer aqui. Vamos lá. 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 Ali das quantidades Estou vendo se já tem alguma coisa ali Abre! 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 Ele está morto! O que você quer? Abre! 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 Ali já tem duas sucatas! Olha! Tem uma comidinha de cachorro! Muito bom! Comidinha de cachorro! Abre! 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 São seis sucatas. Não queria subir agora que eu ainda não explorei aqui. Eu já vi duas insígnias que eu não consegui pegar, deixei passar. Então, vamos lá. Vámonos! 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 Coraçado Vamos pegar o resto das coisas aqui Tá ruim essa exploração Aqui, viu Tá, aqui é a entrada Passei por um monte de coisa Não consegui pegar Não desenvolvi uma rota Bem Nossa Lá embaixo eu sei de um local que tem dois Ai meu Deus, só faltava ele morrer Sei de um local que tem duas sucatas Que eu não peguei Aqui ó, essas duas sucatas aqui ó Eu não peguei Minha Galá é Aliás Minha 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 Vamos lá. 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 Cata tá aqui, a insígnia tá aqui, agora eu preciso achar, acho que é a última insígnia. Tem uma tirolesa aqui, ó. Tem uma tirolesa aqui, ó. O problema é que todas as insígnias que eu passei e vi, eu peguei. Falta só essa aqui, eu não vi nenhum canto ainda. É, aqui em cima parece que ela não tá. Isso aqui não é uma tirolesa. É só uma corda. Ah, ela ali, ó. Beleza. Acampamento Coraçado 100% concluído. Fui. Tchau. 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 Tchau.